Então agora a gente vai falar do pilar educação, garantia fundamental. Tem tudo a ver com excelência, porque está relacionado ao desenvolvimento, ao exercício pleno da cidadania. Educação leva ao progresso, inovação, evolução da cidade e humanidade como um todo. Cidades excelentes, a gente reuniu indicadores relacionados ao interesse dos estudantes pela escola, projetos baseados nas necessidades dos estudantes e de todos os profissionais envolvidos nessa mudança. A nova tarefa que é educar. Bom, e a gente segue no pilar educação agora, cidades acima de 100 mil habitantes. Finalistas são essas. Botucatu, em São Paulo, que fica a cerca de 235 quilômetros da capital. Prefeito Mário Eduardo Pardini Afonseca. Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, a aproximadamente 180 quilômetros de Florianópolis. Prefeito José Jair Franzner. E Sobral, no Ceará, a cerca de 230 quilômetros de Fortaleza. Prefeito Ivo Ferreira Gomes. E a vencedora no Pilar Educação, entre as cidades que tem mais de 100 mil habitantes, é... Sobral, no Ceará, pelo segundo ano consecutivo, hein? Sobral é uma cidade excelente no Pilar Educação. E um detalhe importante, Ceará abocanhou o prêmio em todas as categorias. Quem vai receber o prêmio aqui no palco é Hebert Lima, secretário de Educação. E enquanto ele se aproxima, a gente vai conhecendo Sobral. A cidade famosa por ter a melhor educação básica do Brasil também ostenta o título de segundo município mais desenvolvido do Ceará, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano. Perde apenas para a capital Fortaleza e fecha com chave de ouro a performance do Ceará no Pilar Educação. O Estado dominou. E dominou com louvor, viu? Sobral conquistou 88,35 e se consagra por iniciativas de ensino e inovação constante para a população de mais de 200 mil habitantes. Parabéns, Sobral. Parabéns, Ceará. Educação muda tudo. Obrigado.